O Manchester United terá um novo dono? O Sheik já sim ofereceu 6 bilhões e meio de libras pra comprar o clube inglês, que também terá uma lista de dispensas. Além disso, o Judy Bellingham é jogador do Real Madrid e muito mais novidades nesta edição do Mercadinho da Bola que você confere logo depois da vinheta. Coríntia Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu, nesse vídeo, edição do Mercadinho da Bola especial, tá certo? Quero convidar você a conhecer a Poder Esportes, nosso novo patrocinador 100% de bônus no primeiro depósito entre 50 e 300 reais que você colocar lá, tá bom? Então, você clica no primeiro link da descrição, faz o seu cadastro completo e tem o bônus a partir de 50 reais até 300. Além disso, todos os dias lá no Insta deles, eles soltam um token de 20 reais gratuito pra você que é seguidor. Então, siga eles e presta atenção pra pegar o token rápido antes dos outros, tá bom? É só seguir eles lá no Insta deles. E além disso, quero deixar um recado. É uma plataforma de apostas, onde você pode sim vencer, experimentando a emoção de vencer ou também perder, porque perder faz parte. Apostas esportivas não são renda extra, não é pra colocar salário, não é pra colocar o dinheiro das contas, é pra colocar dinheiro de entretenimento. É o dinheiro da pizza, é o dinheiro que você já ia gastar com isso, um jogo de videogame, enfim. É isso, tá bom? Você pode sim vencer e ganhar dinheiro, mas você pode perder também. Isso faz parte de uma aposta, tá? Não é certezas esportivas, são apostas esportivas. Mas te convido para conhecer o Poder Esportes, e além de tudo isso, você pode mandar perguntas pra eles, tirar as dúvidas, entre em contato na DM, que eles te respondem, tá? Bem sério. Então, conhece o Poder Esportes que você vai gostar, tá certo? Bom, vamos lá pro Mercadinho da Bola. Vamos começar aqui com a notícia da capa, né? Que é a do novo dono, eventual dono, do Manchester United, que é o Sheik Jacin, do Qatar. É da família real e tal. Ele diz que fez a última oferta para a família Glazer para comprar o Manchester United. Seria o clube mais caro do mundo, em valor negociado. 6 bilhões e meio de libras, tá certo? É a quarta e última oferta do Sheik Jacin, que segundo ele é pegar ou largar. Então, cabe agora à família Glazer decidir se vende ou não o Manchester United. Um fato interessante com o Manchester United é que desde que os Glazers chegaram, eles basicamente não usaram dinheiro próprio, né? Na estrutura do clube. Todo o dinheiro que os Glazers usaram foi do próprio Manchester United. Simplesmente o dinheiro que circula dentro do clube. O clube já era autossuficiente antes dos Glazers. Eles basicamente compraram e usaram o dinheiro do próprio clube o tempo todo. Não teve evolução da estrutura de centro de treinamento, não teve evolução do estádio, reformas importantes para o Old Trafford. Então, tem muita, muita raiva da torcida do Manchester United com relação à família Glazer. Então, eles têm interesse de vender. Agora, a gente tem que aguardar para ver se eles vendem mesmo, tá? Em contrapartida, saiu no gol.com uma lista de dispensas com relação ao clube, jogadores que são negociáveis, tá? Começando aqui, para quem já está fora, que é o Jim Henderson, goleiro. Ele era o reserva do De Gea e, eventualmente, poderia voltar, mas vai ficar no Nottingham Forest mesmo. Vai ficar lá, vai ficar de vez no Nottingham Forest. Vai ser reserva do Keylor Navas, mas Keylor Navas já tem 37 anos, possivelmente não vai ficar muito tempo. De Henderson tem 25, então ele tem tempo para ser titular e tomar conta. Quando ele jogou de titular no Sheffield United, ele foi muito bem. Então, vamos ver se ele faz, né? Ele consegue pegar a titularidade com o tempo, vencendo o Keylor Navas, que eu acho bem difícil, que eu acho que é mais goleiro. Outro que vai sair é o Egghorst. O Egghorst que veio aí emprestado esses últimos seis meses de temporada. O Manchester United não tem intenção de ficar com ele. Teve até alguns leves bons momentos ali, mas ele tem interesse do Everton, então, possivelmente, ele vai trocar de clube e vai jogar no Everton na próxima temporada. Outros. O Harry Maguire, e isso em comum acordo com a direção do Manchester United, com o Eric Ten Hag, ele não vai ser aproveitado e ele entende que é hora de sair também. Então, ele está nessa barca para sair. Eric Bailly, que estava emprestado também, não vai voltar. Alex Telles, a mesma coisa. Emprestado para o Sevilha, não vai voltar. A intenção é que seja negociado. O Van Der Beek, que aqui é um ponto interessante. Embora ele tenha uma ótima relação com o Eric Ten Hag, embora eles se gostem muito, tenha jogado, isso é muito importante no Ajax, do próprio Eric Ten Hag, no Manchester United, ele não aconteceu. Então, o Eric entende que para o Van Der Beek seja interessante ele trocar de clube para que ele jogue. Ele precisa minutos, ele precisa estar em campo e no Manchester United ele não tem conseguido. Então, seria para a própria carreira dele. Até uma eventual volta ao futebol holandês é cogitada. O Van Der Beek na Inglaterra não deu certo. Talvez em um outro campeonato, ou trocando de time mesmo, ele possa funcionar. Mas no Everton ele também não jogou bem. Mais uma informação é que o Milan pode contratar dois jogadores do Chelsea. O Pulisic, que inclusive quer trocar de clube para jogar mais, e acho que no Milan isso vai acontecer. E o Loftus-Chic também. O Milan quer contratar os dois jogadores que pertencem ao Chelsea. Eu acho interessante até para o próprio Milan. Só que o Milan precisa criar algo mais, né? O Milan precisa criar algo mais, o Milan precisa investir mais. Eu acho que o Milan ainda pensa muito pequeno com relação à realidade do próprio Milan. A gente está falando do Milan, não está falando de qualquer clube, né? O PSG agora entra na briga para contratar o Marcos Churran, que em fim de contrato com o Borussia Mönchengladbach, eu acho que é o favorito, é o que tem mais dinheiro. É um clube francês, Marcos Churran é francês, jogador de seleção, é amigo do Mbappé. Então tudo isso acaba pesando favoravelmente para o PSG. Eu acho que o PSG pelo menos tem um norte nesse momento. Eu acho que parece ter um norte. Não sei se vai dar certo, mas parece que tem um norte agora com relação aos próximos reforços. Mais uma informação é a contratação do Al-Tiad, a nova contratação do clube da Arábia Saudita, que é o Kanté. O Kanté vai reforçar o Al-Tiad. 100 milhões de euros por temporada também. É assim que eles estão contratando grandes jogadores. Caso você não entenda muito bem por que eles estão fazendo isso, tem um vídeo recente, se não, acho que o anterior a esse, que é um vídeo explicando o movimento da Arábia Saudita com relação à contratação de grandes jogadores. repetindo movimentos que já aconteceram no passado do futebol chinês, do futebol japonês, que já fizeram isso também, visando coisas no futuro. Então, é o tal do Sportwashing que a gente fala. Então, assista o vídeo, que é antes desse aqui, para você entender exatamente qual é a pretensão dos clubes da Arábia Saudita e do governo saudita com relação a esses jogadores sendo contratados. Porque, querendo ou não, agora são os três maiores salários do futebol mundial. Cristiano Ronaldo, Benzema e Cantê e possivelmente teremos outros aí, porque eles vão alocar 20 bilhões de euros para isso. É muita coisa, cara. Mais uma informação é que o Real Madrid vai contratar mesmo o Judy Bellingham. Se acertou com o Borussia Dortmund, informação do Fabrício Romano, 103 milhões à vista, mais 30% em bônus, chegando, eventualmente, até 133 milhões de euros com bonificações que o Bellingham pode cumprir no Real Madrid. Eu acredito que isso vai acontecer. O contrato do Bellingham com o Real Madrid é até 2029, ou seja, é um contrato longo já para ficar tranquilo, sete anos de contrato, ficar numa tranquilidade com jogador de 19 para 20 anos. Então, contrato um grande reforço, um grande nome que será titular e vai tomar conta da posição anos a fio aí com a camisa do Real Madrid. Grande contratação do Real Madrid é para se consolidar mesmo, falar assim, estamos no topo de novo, vamos brigar aqui de novo. então esperem o Real Madrid e a gente nunca pode duvidar deles, né? Manchester United também está atrás da contratação do Axel Dzazi, zagueiro do Mônaco, da seleção francesa também, 25 anos de idade, fez um ótimo campeonato francês nessa temporada, tem um valor de mercado de 25 milhões de euros e possivelmente vai vestir a camisa do clube inglês, tá? O Bayern de Munique também contratou um jogador, mais um vindo do Borussia Dortmund, em fim de contrato, ou seja, o Bayern de Munique fez contrato com o Bayern de Munique até 2026. Ótimo reforço, muito bom jogador, tá? Outra informação é que o Di Maria pode reforçar o Inter-Miami para jogar ao lado do Messi e cara, agora vai ser um absurdo de jogadores, talvez o êxodo exista, né? Até jogadores um pouco mais velhos aí, até o Suárez chegou a falar sobre isso, não de ir para o Inter-Miami, mas que sim, ele e o Messi pretendem jogar juntos no final da carreira, né? Desfrutar de futebol algum tempo juntos, de novo, como foram no Barcelona, que eles conversaram com o Neymar também, mas que ele não acredita que o Neymar vai seguir o mesmo caminho, até porque o Neymar é mais novo do que eles, né? O Neymar tem quatro anos a menos do que eles, cinco anos a menos do que eles, então, possivelmente seja ele e o Messi, mas o Di Maria é uma possibilidade porque ele saiu da Juventus e está livre no mercado, então seria interessante até para a própria liga. Tanto é interessante que todos os ingressos envolvendo o Messi já estão esgotados em todos os estádios da MLS, onde ele for jogar esgotado máximo o número de ingressos, então é o efeito Messi chegando na Liga dos Estados Unidos. Mais uma informação é que o Mason Mount não interessa mais só ao Liverpool, interessa também ao Manchester United, o Manchester United agora vai atirar para todo lado, o Mason Mount quer trocar de clube, ele acha que o ciclo dele no Chelsea já encerrou, ele tem muito mercado no futebol inglês, ele fez uma péssima temporada nessa, mas nas outras ele jogou muito bem, então talvez seja bom para ele ter essa mudança de ares e ir jogar em outro clube e sair da cidade, saindo de Londres ele vai ou para Manchester ou para Liverpool para jogar em um dos grandes clubes também, acabar caindo para cima como a gente fala, então qualquer escolha que ele fizer aqui está bem escolhido. E mais uma informação, mas não menos importante, é com relação ao Soteldo, tem muita gente falando que o Flamengo quer pegar o Soteldo e tal, que já está fazendo consultas, etc, mas eu vou explicar. Primeiro de tudo, o próprio Sampaoli falou que não pediu o Soteldo, mas isso quer dizer nada também, técnicos pedem jogador, ele fica falando, ó, pedi mesmo, não sei o que, elogiou o Soteldo, falou que trabalhou muito bem com ele no Santos e tal. Teve também assuntos do Corinthians em relação ao Soteldo, do Grêmio em relação ao Soteldo, mas eu vou explicar como está amarrado o negócio do Soteldo, tá? O Soteldo pertence ao Tigre do México, tá bom? O Santos fez um empréstimo com ele, com um ano de duração, né? Quase 10 meses de duração, que termina agora em junho, e com uma opção de compra de preferência de 12, de 20 milhões de reais por 50% do passe do Soteldo. O que o Santos tentou fazer é, o Santos tentou aumentar o tempo de empréstimo do Soteldo, que foi recusado pelo Tigre, e tentou mudar a forma de pagamento, Pagar os 20 milhões em mais parcelas e tal, que o Tigre simplesmente não respondeu. Ah, mas se eu não responder, e agora? Bom, o Santos, por contrato, ele tem a garantia de que pagando os 20 milhões o Soteldo fica no Santos. Então, se o Tigre, até a data limite, não responder às ofertas do Santos, o Santos vai simplesmente exercer o direito contratual. O Soteldo só sairá do Santos irá para outro clube ou voltar para o Tigre, se o Santos desistir do negócio. Então, o Santos tem que não querer pagar de maneira nenhuma os 20 milhões e desistir de fazer o negócio da compra do Soteldo. Aí sim, ele pode reforçar outro clube. Se não, não, ele fica no Santos e vai ser jogador do clube. Tá bom? Então, tá explicado? É esse o negócio do Soteldo. Então, pode realmente ter havido consultas e tal, para entender o contrato. Mas, nesse caso, embora eu não goste da diretoria do Santos, o contrato do Soteldo foi bem amarrado para que não haja a possibilidade de ele simplesmente sair com outras ofertas, mesmo que forem maiores. Então, é uma opção de compra com valor fixado. Beleza? É isso. Eu quero saber a sua opinião. Diz aí nos comentários. Faz o cucucu, curta, comente e compartilhe. É muito importante. Nós vemos no próximo vídeo. Vai lá no futilinhas.net, participa da nossa rifa, tá certo? Sorteio pela Loteria Federal dia 14 de maio. Beleza? 14 de junho. 14 de maio, 14 de junho, desculpa. Beleza? É isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou e tchau.